O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o fato de o Supremo Tribunal Federal STF decidir sobre descriminalização do porte da maconha. Segundo ele, o tema não deveria precisar de ser submetido à deliberação da Corte Suprema do Poder Judiciário. Lula afirmou que se um dia fosse solicitado por um ministro do STF para dar um conselho sobre o assunto, diria para recuar. A Suprema Corte não tem que se meter em tudo. Ela precisa pegar as coisas mais sérias sobre tudo que diz respeito à Constituição e virar senhora da situação. Mas não pode pegar qualquer coisa e ficar discutindo, porque aí começa a criar uma rivalidade que não é boa, a rivalidade entre quem manda, o Congresso ou a Suprema Corte. Disse, em entrevista ao portal UOL nesta quarta-feira 26, Lula afirmou ser necessária a regulamentação do porte de maconha. Eu acho que é nobre que haja diferenciação entre o consumidor. Usuário e o traficante. É necessário que a gente tenha uma decisão sobre isso não na Suprema Corte, pode ser no Congresso Nacional, para que a gente possa regular, declarou. O presidente disse ainda que a avaliação sobre o porte da maconha deveria ser da ciência e não do advogado. Ele disse ainda que sugeriu ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, que convocasse uma reunião com a comunidade médica para discutir o tema. O STF formou maioria para a descriminalização do porte da maconha para usuários, em sessão na terça-feira, 25.